técnicas de machine learning, e aí a aplicação que a gente fez em um estudo de caso, no município onde eu moro, que é Balneário Camboriú. Então, o título da nossa palestra é Identificação de Problemas de uma Smart City, uma cidade inteligente, utilizando técnicas de machine learning em um estudo de caso da cidade de Balneário Camboriú. Vocês vão ver que, no decorrer da palestra, que isso foi um mesh de trabalhos que acabou culminando na proposta dessa palestra. Então, esse trabalho veio oriundo da primeira parte da minha tese de doutorado, depois a gente utilizou a expertise do professor Rodrigo Nogueira, que trabalha com data science, e por fim, a gente testou a viabilidade do meu modelo proposto no doutorado, através de um TCC, que foi desenvolvido pelo aluno, e hoje egresso, Leonardo Croda. Então, inicialmente, a gente criou esse modelo, e depois a gente buscou forma de colocar em prática o que a gente pensa sobre cidades inteligentes. Antes mesmo de a gente, eu fiz uma definiçãozinha aqui, só para a gente pensar, as cidades inteligentes, cidades do conhecimento, as cidades conectadas, elas têm conceitos muitas vezes diferentes, mas elas tendem a convergir para um sentido só, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Bom, hoje a gente tem grandes players de tecnologia, que foram os principais starters do tema cidades inteligentes, ou smart city. Eu prefiro acreditar que uma cidade inteligente, para ter viabilidade, ela vai se tornar inteligente, além da tecnologia, quando a gente pensa nas pessoas, quando o fim é as pessoas, e a tecnologia é só meio para se atingir isso. Não adianta nada eu ter uma cidade extremamente tecnológica, porém não pensada para as pessoas. A tecnologia por si só não resolve os problemas. Então, uma citaçãozinha aí de Bosquela, onde diz que uma cidade inteligente é aquela que coloca as pessoas no centro do desenvolvimento, incorpora tecnologias da informação e comunicação na gestão urbana, e utiliza esses elementos como ferramentas que estimulam a formação de um governo eficiente, que engloba o planejamento colaborativo e a participação cidadã. E aí, já ponho na cabeça a palavra governança. E a gente vai ver para frente que gera tudo em cima desse pilar. Então, Giffiger propôs, lá em 2007, o que ele entendia como cidade inteligente. Então, era uma cidade que tinha seis áreas-chave do desenvolvimento urbano, construído com base na combinação inteligente de doações e atividades de cidadãos confiantes, independentes e conscientes. Ou seja, que atuasse nesses seis pilares aí, porém, com a participação da sociedade. E a gente acredita muito. Isso lá em 2007. Vamos trazer para 2020 e a gente ainda vê pouco isso. Muito pela burocracia, por termos, processos muito engessados. Bom, de 2007 para cá, houve uma evolução nos conceitos das áreas-chave do que é uma cidade inteligente. Então, esse conceito, ele evoluiu para os objetivos sustentáveis, né? Desenvolvimento sustentável. As ODSs que foram formuladas na ONU, né? Em reunião na ONU, em 2015, com agenda até 2030. Onde eu tenho aí 17 pilares agora. Onde eu tenho indicadores para cumprir. Sendo assim, eu consigo já segmentar mais os meus pilares e trabalhar em cima de cada indicador desses pilares. O que acontece, e é por isso que eu uso o termo sempre, sempre que uma cidade é candidata à cidade inteligente. Porque, quando a gente olha em seis pilares, 17 pilares, a gente vê que é quase impossível a gente cumprir, alcançar aí êxito em todos os pilares. Mas, a tecnologia está aí para isso, e a participação cidadã pode facilitar bastante esse processo. Então, a minha tese, ela apresentou, eu desenvolvi um modelo de conhecimento para a representação semântica das cidades inteligentes com foco nas pessoas. Então, eu tenho os conceitos de cidades inteligentes, eu tenho os frameworks existentes, transformo isso em construtos, aponto os modelos de referências, né? Que podem ser desenvolvidos, identifico padrões na vida das pessoas, e aí eu posso usar ontologias para isso, eu posso usar a nuvem, né? Com mídias sociais, blogs, questionários, e aí técnicas de análise de dados, análise de sentimento, data mining, machine learning, big data, para identificar esses padrões, para criar mapas e propostas de ações aí que tenham foco nas pessoas. E aí eu volto para mensurar se esses quesitos foram atingidos, e eu vou sempre evoluindo com a minha cidade. Aí eu tenho a possibilidade dessa cidade se tornar cada vez mais inteligente. Bom, eu acabei buscando imagens, né, que dizem, mostram o que que, os conceitos de cidades inteligentes, né? Então, na primeira imagem, aqui na esquerda, eu tenho uma Smart City usando todo tipo de tecnologia, depois eu tenho as cidades verdes, e aí eu tenho os termos, né? Cidades humanas, cidades inteligentes, pessoas, mobilidade, sustentabilidade, economia, planejamento, governança. Então, se uma cidade é mais humana, tem boa governança, os outros pilares ficam muito mais fáceis de ser atendidos. Balneário Camboriú, então, com algumas ações que visam, né, a inteligência da cidade. Então, hoje eu tenho limite para a construção dos prédios, então, cada vez que eu construo um prédio, eu tenho um documento que diz que eu preciso fazer um ajustamento de conduta na minha cidade, e aí eu tenho que construir uma praça, eu tenho que reformar uma rua, eu tenho que reformar um passeio público, enfim, eu tenho alguns pontos de Wi-Fi gratuito, né, eu tenho a questão da mobilidade, eu tenho os tótens, que é a segurança pública, o alargamento da faixa de areia, e a reformulação de uma das praças da cidade. Bom, isso que eu coloquei para vocês é para vocês para que a gente possa verificar algumas ações que vem tendo sucesso e vem candidatando balneário a uma cidade inteligente. E aí eu procurei lá no jornal, joguei lá no Google para a gente para pegar algumas informações, né, então, Balneário, como que o Balneário Camboriú virou uma das cidades mais inteligentes do país, Balneário é a cidade mais segura do Brasil, Balneário Camboriú é a quinta melhor cidade do país, no índice de governança, esse índice talvez seja o mais importante para que uma cidade se torne inteligente. Itajaí, Balneário Camboriú está entre as 20 cidades mais inteligentes e conectadas, Balneário é a cidade mais segura do Brasil, segundo o ranking da Connect Smart City, a quinta edição de Hackathon Shift Smart City e FC Campos Camboriú, então, são ações que visam, o Hackathon é uma ação que visa a solução, a proposta de ideias que contribuam para o desenvolvimento da cidade. então, são sempre com a participação da população. E aí, tem algumas maneiras que podem tornar a minha cidade mais inteligente, então, eu tenho, eu posso ter a colaboração, eu tenho os departamentos conectados, eu tenho Machine Learning, eu tenho poder andar pelas nuvens, eu tenho os veículos autônomos, eu tenho os dados sobre sobre a vida, e aí, eu posso estar utilizando isso. Quem pode usar, quem pode usufruir desses dados, basicamente, são os cientistas de dados, aí, utilizando técnicas de algoritmo, estatísticas, linguagem de programação Python, enfim, são N N tecnologias que podem se apropriar para que eu consiga fazer projeções, criar dashboards, para que eu consiga facilitar a minha tomada de decisão. Bom, para isso, eu preciso que as minhas máquinas aprendam. Então, eu tenho lá o Machine Learning, que é um sistema de aprendizado, nada mais é do que um sistema de aprendizado, um programa de computador que toma decisões baseadas em experiências acumuladas, através da solução bem sucedida de problemas anteriores. Então, ele vê o que deu certo e tenta aprender com isso, possibilitando resultados futuros. E aí, para facilitar isso, quando eu envolvo a população, basicamente, eu preciso de começar a me preocupar com a interpretação da linguagem natural. Eu preciso me preocupar com o que as pessoas se utilizam. Inicialmente, a gente vai verificar que existiam métodos mais, ainda existem métodos mais analógicos, para a gente receber essa informação e processar essa linguagem natural. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, o processamento de linguagem natural é uma área da ciência da computação que estuda o desenvolvimento de programas de computador que analisam, reconhecem ou geram textos em linguagens humanas ou linguagens naturais. Então, eu processei isso e aí isso me facilita, por exemplo, usar técnicas de análise de sentimento para saber para saber se o fulano de tal está feliz, está indiferente ou está negativo. Ainda se estuda bastante, mas eu tenho através de palavras-chave, então, minha experiência na loja foi incrível, ou seja, ele ficou feliz com isso. Eu acho que podiam melhorar o produto. O atendimento foi horrível. Então, eu posso analisar os sentimentos a partir do momento que eu consigo trabalhar com a linguagem natural. Para isso, eu preciso ter o pré-processamento. Eu pego esse texto de alguma fonte de dados e vou limpar esse texto. Eu vou para que eu consiga fazer o tratamento e consiga utilizar de uma forma computacionalmente falando, mais pura, mais honesta. Então, eu faço a remoção dos links, remoção das pontuações, remoção dos acentos, torno tudo minúsculo, as stop words, eu estimizo e aí eu tenho esse texto pronto para ser analisado, para ser treinado e para ser analisado. bom, jogo isso dentro de um data warehouse e aí vou fazer a minha análise. Então, um data warehouse é uma cópia de registros informacionais de uma transação especialmente estruturada, de forma que sobre eles possam ser elaboradas interrogações e análises. E aí, bom, eu tenho todo esse conceito e aí eu precisava aplicar isso. Eu tinha um modelo de conhecimento, eu tinha um modelo de conhecimento, eu tinha um... eu tinha os dados, eu tinha um cientista de dados e eu precisava e eu acreditava de que a cidade inteligente tem que ser focada nas pessoas. Então, eu precisava colocar isso em prática. Como o balneário aparece entre as cidades com melhor índice de segurança, de governança, a gente foi testar. A gente quis colocar na prática isso, quis verificar de alguma forma como que seria isso, esse teste de viabilidade funcionaria na prática, se ele daria o resultado de que, comparado com as notícias dos sites, se bateria isso com a análise. E aí vem o balneário Camboriú, conhecida como a Dubai brasileira, tem 138 mil habitantes e pode, dependendo aí, entre dezembro e fevereiro, pode chegar a 4 milhões de pessoas. O que acontece? A cidade precisa ter formas de gestão nesses períodos. E com 130 mil, é bem mais tranquilo o turgerido que com esse inchaço, onde aumenta trânsito, aumenta o consumo de água, aumenta o consumo de lixo, a produção de lixo, aumenta o consumo de alimento, como é que eu faço para gerir isso? Então, é uma preocupação. E aí, a melhor forma de fazer isso, meu amigo, é você ouvir as pessoas. Então, a gente vai lá e usa a opinião pública. Então, a opinião pública é uma condição de fundo importante com base no qual a formação de políticas ocorre e depende. Se você fizer através de dados concretos, concisos, as suas ações em cima da opinião pública, ou pelo menos da maioria, existe uma possibilidade muito maior das suas ações darem certo. Então, e eu trago lá na minha tese ainda, que uma cidade inteligente é muito mais do que tecnologia. É uma cidade em que o centro das soluções são as pessoas e não as TICs, e uma cidade para ser considerada Smart City deve garantir aos seus habitantes acima de tudo qualidade de vida e bem-estar, onde a tecnologia é apenas o meio e não o fim. Certo? E aí, o que a gente tem hoje de forma analógica? As ouvidorias. Eu ouço denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, porém, o sistema é dedicado e necessário contar com a boa vontade do cidadão entrar em contato. Agora, nas redes sociais, não. Nas redes sociais, ele vai lá e mete a boca no trombone para falar bem ou para falar mal. Redes sociais são instrumentos de conversação e troca aberta de informação. São espaços onde as pessoas têm liberdade para falar sobre qualquer assunto. E essa liberdade torna as redes sociais um fator impulsionador no engajamento de diversos movimentos sociais e reivindicações da população. Então, a gente usou a rede social Twitter, 500 milhões de usuários cadastrados, 41 milhões são do Brasil, e usa textos de até 280 caracteres. A opinião pública é importante para a tomada de decisão por parte do poder público. Ela não chega de forma efetiva a esses gestores. A nossa proposta foi justamente uma forma de fazer essa interface, esse meio de campo. Então, utilizar a machine learning para testar a viabilidade de identificar os problemas de balneário camburiu, ou pelo menos confrontar com as notícias. Então, vamos lá, rapidinho. Então, o projeto fez uma pesquisa exploratória, desenvolvimento e pesquisa com os usuários. O que a gente fez? Extraiu os tweets, os tweets passaram pelo pré-processamento para limpeza, depois eles foram enriquecidos pelos modelos de machine learning, classificados, e depois foram feitas as consultas. Então, a gente usou uma API que é disponível pelo Twitter, para poder ter acesso às postagens. Então, foram extraídos 60 mil tweets para treinar classificadores dos pilares. Feito isso, como forma até de contribuir, a gente acabou desenvolvendo um site para que a população pudesse colaborar com o trabalho. Então, as pessoas podiam entrar lá e dizer a qual pilar ele se encaixava, se ele achava que aquela notícia era positiva ou negativa, para poder treinar o meu modelo. Então, está aqui um exemplo do pré-processamento. Depois foi treinado esse modelo, utilizando o contexto pré-processado, eles são vetorizados, foi criado um modelo para cada classificação e cada modelo foi treinado com um conjunto de dados pré-classificados. Então, para treinar os classificadores de sentimento, foi utilizado um dataset com 8.199 tweets de Minas, classificados em positivo, negativo ou neutro. E o algoritmo foi usado na VB. Os testes foram muito similares, a acurácia foi muito similar, então, a gente acredita que o treinamento tenha surtido o efeito. Então, a visão cruzada do próprio dataset de treino. Processo de classificação de novos tweets, então, o tweet se passava por cada modelo de classificação e cada resultado era atribuído a uma nova coluna. Se o texto está estabelecido a um pilar de Smart City, ele recebe 1. Na coluna do pilar, se não, recebe 0. Ao passar pelo modelo de classificação de sentimentos, ele recebe 0. se for negativo, 1 se for positivo e 2 se for neutro. Aí está o modelo de Data Warehouse e aí alguns estudos de caso. Então, tweets por pilar, principal governança. E sentimento? O sentimento foi neutro, então, nem lá, nem cá. Tweets por mês veio numa crescente, setembro, outubro e novembro. a governança aí, como o principal pilar, principais pontos negativos da cidade, segundo os usuários do Twitter. E aí eu tenho ele como a governança positiva, porém, eles também não gostam do que a maioria gosta, porém, ainda existe as pessoas que não gostam disso. ou seja, tem ainda muito que aprender. A seguir os resultados das pesquisas e opinião feitas com a população, então, na opinião, quais são os maiores problemas de balneário? Mobilidade, meio ambiente, governança, pessoas, vida e economia. e na sua opinião, quais são as maiores qualidades de balneário? A economia e a vida. Então, meio que condiz com o que, meio que condiz com o que a gente encontra nas redes sociais e o sentimento de como morador. resumindo o trabalho, o modelo do machine learning foi em geral válido, porém, mobilidade e meio ambiente deram algumas discrepâncias, o modelo é replicável, desde que hajam posters no Twitter, e trabalhos futuros, postagens feitas por bots, pois essas não refletem a opinião da população e não devem ser levados em conta. E aí, a gente tem bastante bots e a gente precisava selecionar isso. o referencial teórico ou a bibliografia, desculpem, e o contato da galera aí, caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato, a gente tem o GitHub e a gente pode estar disponibilizando também para vocês testarem e para vocês verificarem os modelos. É isso que a gente tinha para hoje e fico à disposição. Muito obrigado a todos aí. O evento está sendo fantástico, e é um orgulho muito grande poder participar. Abraço a todos. e aí, e aí, Obrigado.